Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o número de desempregados no país caiu 6% em agosto. Foi lançada uma campanha para estimular a população a consumir mais alimentos saudáveis, como frutas, verduras e legumes. E ainda hoje no estúdio da Voz do Brasil ao vivo, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde a perguntas de ouvintes sobre a atualização do Cadastro Único. Daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!